O IBGE divulgou nesta semana os novos números do desemprego no Brasil A situação piorou e atingiu em cheio os principais setores da economia Para o Alexandre a situação não está fácil Desempregado há cinco meses, hoje é mais um dia na rotina de correr atrás de uma vaga Ele é mecânico de usinagem e foi demitido depois de três anos de contrato Porque a empresa estava com pouco serviço Desde então tudo piorou Tem que ajudar em casa, meu pai também está fraco de serviço para ele, porque ele é autônomo E a situação está feia, estou procurando, procurando, mas está difícil Só aqui nesta agência a procura cresceu muito nos últimos meses Filas se formam até do lado de fora e todo mundo na mesma Cinco meses Seis meses Seis meses E o que eles te dizem? Experiência, né? Só que eles dão oportunidade para a gente fazer o que? Está difícil Muito Mas esse está longe de ser um problema exclusivo do interior Um levantamento feito pelo IBGE apontou que o índice de desemprego chegou no seu maior número dos últimos quatro anos De acordo com a pesquisa, 2015 fechou com mais de nove milhões de brasileiros à espera de uma vaga no mercado de trabalho O setor que mais demitiu em 2015 foi a indústria, com 608 mil desligamentos Depois vem a construção civil e o de serviços O idemar sabe bem como está a situação Ele é baiano e veio para Rio Claro há cinco meses, desde que a empresa que ele trabalhava no Nordeste fechou as portas A gente procurou outra oportunidade em outro estado, né? Aí eu preferi aquilo de São Paulo porque também já vivia aqui em Barueri Aí agora meu primo está aqui e eu vim com ele para tentar um novo emprego Mas e aí, como conseguir voltar ao mercado? Os desafios são muitos Mas o Alexandre, aquele que mostramos lá no começo, disse ter o mais importante Vontade Ele faz o seu comercial e dá a certeza que a satisfação é garantida Meu nome é Alexandre, tenho 26 anos Trabalho na área de usinagem E se tiver disposição, pode estar ligando que nós estamos aí para trabalhar Quer serviço? Quero serviço Quero serviço